FESTA A de Neu School Doze é suorido FESTA FESTA É só assim Uno, dois, três FESTA É domingo e tô a TV FESTA É de Smith FESTA Em casa não fico, ligo pro Neu e ele diz tem FESTA Luque tá preparado, tô pronto pra sair do cubico Pulo a janela e a gata Já no carro sem meu bro Tô de cavalo maluco na party Olhando pro bar e já vai me matar Bitch Vai Música 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 FESTA FESTA É só assim Uno, dois, três FESTA 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri